Eu vou agora terminar com um hábito de um margem das quatro verdes e eu uso umезão para o principal Eu sei que umas peças que eu quero é feia, mas é muito gratificante é essa coisa Eu vou me dar uma... Eu vou me dar uma... Um... 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 Não, não tem um dia, não me guia. Não, não, não. Por favor. Por favor, não tem um dado que tem um status que eu não esqueça de responder. Vamos, eu não sei o que é o que é o que é o que é o que é. Não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Ok. Mas espero que esteja esteja o que é 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 o que eu já fiz.